A polícia prendeu um homem, ele é suspeito do incêndio criminoso que terminou em morte em Campos Gerais. Nós mostramos ontem esse caso aqui no Balanço Geral. Wanderson Ricardo Novaes Silva, 36 anos, e a companheira, eles não conseguiram sair da casa em chaves. Dois policiais militares, que foram os primeiros a chegar ao local, eles quebraram a parede do banheiro e conseguiram salvar os dois. Os dois foram socorridos com vida, só que Wanderson não resistiu e morreu logo depois. A mulher teve queimaduras de segundo e terceiro grau em cerca de 70% do corpo. Ela está internada no hospital Alzira Velana, em Alfenas. A polícia civil investigou e o suspeito de atear o fogo é o ex-companheiro dela de 47 anos. Ele foi detido, bebendo num bar. A repórter Letícia Reis vai contar mais esse caso pra gente. Balança aí. Paulo César de Araújo Gomes, mais conhecido como Paulinho Cascudinho, de 47 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira em um bar próximo ao cemitério de Campos Gerais. Ele é o principal suspeito de colocar fogo na casa da ex-mulher, no bairro Jardim Botânico, na noite do último domingo. O crime aconteceu por volta de 11 horas. Wanderson Ricardo Novai Silva, de 36 anos, e a companheira Rosângela Maria da Silva, de 41, estavam na casa quando as chamas começaram. Dois policiais militares socorreram as vítimas que estavam dentro do banheiro. Os policiais tiveram que fazer um buraco na parede para retirar o casal. Os dois foram atendidos pelo SAMU e levados para o pronto atendimento de Campos Gerais. Wanderson não resistiu. Rosângela foi transferida para o Alzira Velano, em Alfenas. Ela teve queimaduras de segundo e terceiro graus em 70% do corpo e deve ser transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no dia do incêndio, um homem foi visto na casa. Ele foi abordado pelos bombeiros, mas disse que não sabia como o fogo teria começado. A princípio, ele foi tratado como mais uma vítima, tendo inclusive ajudado no resgate. Mas durante a investigação, a polícia concluiu que ele é quem teria colocado fogo. Paulo César é ex-marido de Rosângela. No momento da prisão, o suspeito estava bebendo sozinho no bar e confessou o crime. Segundo a polícia civil, Rosângela e Paulinho foram casados, mas até hoje ele não aceita o fim do relacionamento. Quando ele descobriu o envolvimento da ex com o Wanderson, ele não teria pensado duas vezes. Ele foi até a casa de Rosângela e usou um isqueiro para colocar fogo. Segundo investigações da polícia civil, Paulinho já teve envolvimento em um homicídio no ano de 2018, quando teria matado um homem de 64 anos, conhecido como baiano, também por motivos de ciúmes. Segundo o boletim de ocorrência desse primeiro crime, o Paulinho ficou sabendo que baiano teria dado em cima de Rosângela. No dia 1º de abril de 2018, ele viu que a vítima estava em um bar e resolveu ir até lá. Ele chegou no balcão e pediu uma dose de pinga. Enquanto a dona do estabelecimento foi buscar a bebida, Paulinho e baiano discutiram. O Paulinho, então, pegou um punhal e deu um golpe no peito do baiano. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O agressor foi encontrado momentos depois do crime na casa dele, escondido embaixo da cama. Ele foi preso novamente depois do incêndio e levado para o presídio. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Alzira Velano, o quadro de saúde de Rosângela é gravíssimo. O corpo de Wanderson foi sepultado na manhã desta terça-feira, no cemitério de Campos Gerais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Bandido, foragido e amante são três raças que não adianta esconder debaixo da cama. Não adianta esconder dentro de guardar roupa. Primeiro lugar vai procurar vocês, onde cabe uma pessoa. Agora, cometeu o crime, esconde. Depois foi no bar, a polícia pega. Se não fosse os dois policiais, a mulher nem viva não estava. Porque eles conseguiram tirar os dois com vida, o rapaz e a companheira. Só que o rapaz morreu tempo depois e ela está internada em estado grave. Deus abençoe e proteja que ela consiga sair dessa. Mas se sair, vai ter sequelas. 70% do corpo queimado, a parede do banheiro foi quebrada. Aí, meu amigo, minha amiga, aí eu falo, aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, valeu a pena para ele? Ué, ele estava tranquilão, num bar tomando uma, né? Só que aí a polícia chegou junto.